A exploração do nosso complexo R. Se a propaganda é a alma do negócio, então, o complexo R é o negócio da propaganda e da religião. A identificação do complexo R ou estrutura básica de regulação orgânica, como estrutura, que se repete integrando novas formas e novas funções ao longo da evolução do homem, tem permitido diversas intervenções e estudos, tanto na compreensão da integração dos plexos nervosos à regulação orgânica, como em estudos que definem o comportamento animal do homem. Todos os assuntos sociais, bons ou ruins, são no fim dependentes do cérebro réptil do homem. O assim chamado complexo R é a região mais velha e mais primitiva de nossa massa cinzenta. É o centro de agressão, sobrevivência de nossa existência. As emoções básicas que nos governam como amor, ódio, meto, luxúria, e satisfação emanam deste primeiro estágio do cérebro. Por milhões de anos da evolução, camadas de raciocínio mais sofisticado foram sendo adicionadas a esta fundação, nossa capacidade intelectual para pensamento racional complexo que nos fez teoricamente mais inteligentes do que o resto do reino animal. Quando nós estamos descontrolados de raiva, significa que nosso cérebro réptil está anulando os componentes racionais do nosso cérebro. Se alguém diz que agiu com o coração em vez da cabeça, o que ele realmente quer dizer é que concedeu o controle às suas emoções primitivas, que têm origem no cérebro réptil e anul, ao invés dos cálculos da parte racional do cérebro. A criação de mitos para explorar o seu complexo R, tem sido há milênios explorado pelas religiões. Por isso não existem nem jamais existirão evidências comprovadas de sua existência. Exemplo, os mitos da Bíblia, Jesus, Moisés, o mar que se dividiu, um homem que viveu na barriga de um peixe, anjos, etc. De facto, todos nós temos um corpo com muitos genes, inclusive parte do cérebro chamado de complexo R. Rituais religiosos e atos de abuso são para traumatizar pessoas. O controle da mente está obviamente muito relacionado com a religião, que é, a melhor forma de controle mental em massa já inventado, assim como propaganda e televisão. Um dos métodos-chave é o controle do complexo R, o nosso cérebro mais primitivo, baseado no trauma. As atividades que provocam traumas, tais como ameaças para causar o terror, a culpa, activam o mecanismo da mente que bloqueia recordações de trauma extremo. Neste momento, quando o complexo R, é ativado, concomitantemente o nosso cérebro mais moderno, o neocortex, é neutralizado, suprimindo nossa razão, nossa capacidade de julgar, questionar, duvidar. Então ficamos totalmente à mercê de qualquer ideia que um programador externo nos sugira. E o que o programador nos disser para fazer ou acreditar, sem questionar, o faremos. Somente o controle absoluto interessa e é perseguido a todo custo. Isso é uma coisa compulsiva e infinita. Não passa pela cabeça dele que exista algo como teoria do caos, que impede o controle absoluto. Da mesma forma o princípio da incerteza é um pesadelo para o complexo R. Ele abomina a indeterminação e as probabilidades da mecânica quântica. Daí vocês já podem ter ideia de onde vem toda a resistência em entender a mecânica quântica. Qualquer informação que coloque em cheque a visão dominante é abolida imediatamente. Sem nenhuma análise. Se uma pessoa afirma que a terra gira em volta do sol é queimada na fogueira. As religiões sabem disso há milhares de anos. Depois o mundo do marketing também descobriu essa fórmula. O aparelho de TV contribui enormemente com isso, porque ao disparar uma cascata de imagens provoca um efeito hipnótico, ativando o nosso complexo R, e então, uma vez que a razão ou o neocortex é suprimido ou sabotado, ficamos totalmente sugestionáveis. Talvez por este facto, os primeiros professores de marketing, tenham sido religiosos. Para se ter poder absoluto é preciso controlar tudo. Uma coisa implica na outra. Desta forma qualquer visão do mundo que permita divergência da opinião deve ser abolida. Somente uma única visão do mundo pode existir. Daí temos as perseguições políticas, as guerras, a inquisição, a queima de livros da biblioteca de Alexandria, da biblioteca de Atenas, os genocídios, etc. Na busca de um único controle e poder absoluto. Uma coisa puxa a outra. Para se ter poder absoluto é preciso possuir tudo. Partes não são suficientes. Somente tudo satisfará. E esse tudo é uma coisa complicada porque o universo é grande. Daí vem a insatisfação com qualquer quantia de dinheiro que se ganha, com as quantidades de comida além do necessário que se come, com as compras compulsivas, lembram-se daquela senhora que tinha oitocentos pares de sapatos, etc. Nunca é suficiente. E a posse tem de ser sobre tudo e todos. Nada pode ficar fora do alcance. Para se possuir tudo é preciso controlar o território. E cada um marca o território como pode. Alguns com bombas atómicas e outros fazendo xixi no poste. Por exemplo, acreditamos que o terrível xarope de cafeína e coca, que queima nossa língua, é delicioso. Experimente-o sem o gás e o gelo, e verá seu horroroso sabor. Uma pergunta chave, como é que alguns homens sábios da antiguidade já sabiam tão bem explorar o complexo R, se hoje, em pleno século XXI, a maioria das pessoas não sabe sequer que o tem?